O brasileiro precisa aprender a respeitar um pouco mais processos, isso para mim é fundamental. E sabemos que nós temos sim que corremos atrás, até porque a posição que nós estamos nesse momento não é confortável. Então nós temos que dar muito mais do que aquilo que temos feito até então. A primeira convocação de Dorival Júnior para as eliminatórias, já de cara convocou Estevão do Palmeiras e Luiz Henrique do Botafogo. Ambos estão jogando em alta em seus times e mereceram a convocação, já era esperada pela imprensa brasileira e pelos clubes que ambos jogam. Confira a convocação, créditos ao Esporte TV da Globo. Você falou Vinícius Júnior e tantos outros, né? Ah, bom, vamos saber quem são os outros, porque o Dorival Júnior vai começar agora a convocar a seleção brasileira. Nossos amigos da imprensa, nós nos reunimos novamente aqui para uma convocação, uma convocação importante, um momento decisivo e fundamental para as nossas pretensões, buscando aí uma recuperação importante dentro de uma competição que nos dará, se Deus quiser, a possibilidade de estarmos em mais uma Copa do Mundo. primeiro, pedindo as nossas vibrações, ao atleta Juan Esquerdo, do Nacional, que ontem, com um problema muito sério, acabou deixando a partida, um lance que, como do Patrick, há uma semana atrás, o São Paulo Futebol Clube, na partida com o Palmeiras, também nos preocupou bastante, graças a Deus, e esperando por uma rápida recuperação, assim como o Tite também, que hoje esteve aí entregue às mãos dos médicos, teve um problema na viagem de retorno do Flamengo, espero que tudo esteja sanado, e que todos estejam aí totalmente recuperados. Uma estreia para todos nós aqui, em uma eliminatória, é um momento importante, por isso que nós nos preocupamos com, ainda que, pela própria colocação do Rodrigo, não tenhamos tido aquilo que esperávamos numa competição, como a Copa América, porém, foi um período muito importante, eu acredito muito em processos e em etapas. Tenho certeza que, quando respeitadas, elas acabam atingindo resultados, e é para isso que nós aqui estamos. Todos pediam uma reformulação, é tudo o que nós fizemos, procuramos, naturalmente, dentro de uma concepção e o entendimento daqueles que estejam, na ocasião, em melhores condições, depois de uma avaliação sempre muito criteriosa, trazemos e buscarmos a melhor convocação possível. Foram assim nas duas partidas anteriores, iniciais jogadas contra a Inglaterra e Espanha, posteriormente na Copa América, onde eu entendo que para todos nós foi um período fundamental para que nós pudéssemos também buscarmos algumas colocações importantes. O entendimento um pouco mais pessoal de cada atleta, as características de cada um, que foram muito bem avaliadas e analisadas, jogadores que tiveram aí um primeiro momento na seleção, eu acho que isso tudo tem um peso muito grande, e para um trabalho, onde, se Deus quiser, nós buscaremos uma finalização com resultados daqui a dois anos, momentos como esses acabam acontecendo, e é fundamental que estejamos preparados para toda e qualquer situação. Eu tenho uma convicção muito grande que tudo vai acontecer no momento adequado, e toda a preparação que fizermos daqui para frente irão ao encontro de resultados importantes em um momento único e oportuno. E, se Deus quiser, todos estaremos acompanhando. Sendo assim, para essas duas partidas seguintes, nós, depois de uma avaliação bem criteriosa, nós relacionamos Alisson, do Liverpool, Bento, do Alnats, Ederson, do Manchester, Danilo, do Juventus, Danilo, do Juventus, Ian Couto, Borussia Dortmund, Guilherme Arana, Atlético Mineiro, Wendel, do Porto, Beraldo, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, André, do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, João Gomes, do Wolverhampton, Lucas Paquetá, do West Ham, Rodrigo, do Real Madrid, Hendrick, do Real Madrid, do Palmeiras, Luiz Henrique, do Botafogo, Pedro, do Flamengo, Savinho, do Manchester City, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Bom, estão prontos aí? Vamos lá, gente. Nunca é demais lembrar, eu sei que vocês têm boas memórias, respeitam as regras, nos conhecemos há muito tempo, mas vamos fazer uma pergunta só, cada um. Se por acaso alguém fizer duas, aí eu vou ter que intervir. Vamos lá, Kiko. Está pronto? Opa, alô. Bom dia, Dorival. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo, bom dia a todos. Kiko Menezes, do Grupo Globo. Dorival Brasil, está na sexta colocação, nas eliminatórias. e vem de três derrotas nessa mesma competição. Qual o tamanho da importância dessas duas próximas partidas nessa competição e como é que o senhor avalia esse momento da seleção atualmente? Bom, Kiko, não é um momento, naturalmente, não é um momento positivo dentro da competição. Porém, eu acredito muito em todo o trabalho que foi desenvolvido dentro da Copa América. o período de treinamento que tivemos para todos nós da Comissão Técnica foram dias importantes. Eu até senti um pouco mais em razão de tudo que nós vimos ao longo desse período e, principalmente, traçando um paralelo com o nosso rendimento que talvez não tenha nós não tenhamos traduzido em campo tudo aquilo que nós fizemos em treinamentos no dia a dia, o que nos impressionou muito a evolução que a equipe vinha apresentando e é natural que tenha ficado assim sempre um gostinho um pouco amargo em relação ao que talvez pudéssemos ter realizado nessa competição. Porém, nem tudo foi descartado. Eu volto a dizer que eu acredito muito em processos e esses processos respeitados eles acabam encontrando caminhos. Eu acho que nós já demos uma demonstração importante em jogos importantíssimos inclusive duas equipes que coincidentemente disputaram as finais da última Eurocopa equipes que nos dois jogos que tivemos tivemos confrontos interessantes e fica acredito eu um pouco também dessa imagem que mesclada e naturalmente melhorada a partir desse momento nós possamos alcançar essa recuperação que todos nós queremos. Eu acho que o trabalho é nesse sentido vamos voltar a fazer o máximo para que rapidamente encontremos um novo caminho e que esses seis jogos que finalizem esse ano sejam encarados como seis decisões fundamentais para a nossa sequência. o Hélio vamos lá Darival estou aqui na sua ponta direita aqui perto da porta um abraço para você para o Rodrigo você falou na sua apresentação de reaproximar do torcedor brasileiro a seleção brasileira e agora vai para Curitiba vai ficar muitos dias em Curitiba qual que é a mensagem para esse torcedor para essa gente que vai ver a seleção e seu primeiro jogo oficial numa Copa do Mundo junto com o Rodrigo numa eliminatória o que você manda de recado para essa galera? Que nós possamos sim cativar o nosso torcedor novamente é natural que esse é um trabalho é um trabalho delicado só para vocês terem uma ideia todas as abordagens que fazem que nos fazem acredito que com o Rodrigo também em qualquer cidade que estejamos é que não tirem os jogadores das nossas equipes e nós temos que começar a pensar de uma outra forma a seleção brasileira ela é muito importante ela é muito mais importante do que toda e qualquer situação por isso nós temos que dar toda a atenção possível à nossa seleção nós não podemos continuar pisando no produto que nós vendemos e eu sinto muito isso o dia a dia nas cidades nos mostram muito dessa condição e eu acho que é um trabalho moroso detalhista que cabe a todos nós buscarmos essa recuperação e eu tenho certeza que esse espírito vai mudar nós daqui a pouco teremos novamente o torcedor brasileiro ao nosso lado volto a dizer é um trabalho paciencioso não é simples mas várias as ações que nós estamos realizando é no sentido de estarmos novamente com esse torcedor ao nosso lado e eu sinto que isso já começou a alterar e confio que mudará ainda mais com o passar de treinamento jogos e resultados Dorival bom dia Eduardo Semblano no canal Ficlia bom dia Rodrigo bom dia Rodrigo bom dia Dorival a gente vive dois anos de oscilações com Ramon com Diniz com a sua vinda e você falou sobre o tema de renovação e ele está sendo aplicado desde a saída do Tite pós-Copa você não acha que esse momento delicado essa renovação poderia ser um pouco mais branda com jogadores mais experientes justamente pelo momento ruim de peso de grupo de sexta colocação de Copa América nas quartas muitos jogadores vão vestir a camisa para a primeira vez ou poucas vezes vestiram você acha que o momento não seria o momento de mais experiência para fazer essa migração de forma mais lenta obrigado boa sorte muito obrigado Eduardo só para você ter uma ideia nós temos dez jogadores que estiveram na última Copa do Mundo nessa convocação as anteriores talvez tenhamos tido até um número um pouquinho maior mas ainda assim nós temos dez jogadores que já já passaram por um momento como esse nós temos alguns jogadores que já estão dentro da seleção brasileira há algum tempo Alisson Ederson entre outros Danilo Marquinhos enfim outros talvez pudessem aqui estar também eu não descarto nenhuma nenhuma situação nenhuma possível convocação independente de idade de clubes naturalmente que levando-se em conta muito o momento de cada um deles mas acredito eu que todas as observações que estão sendo feitas são no sentido de nos darem a maior segurança possível em cada uma dessas convocações o que eu imagino é que aconteceu um crescimento desse grupo um amadurecimento um pouco mais rápido em razão dessa aproximação que nós tivemos dentro da Copa América desse período que lá estivemos e de tudo o que passamos juntamente com todos tivemos agora um exemplo e aqui um companheiro merecidamente pelo brilhante trabalho que fizeram alcançando uma medalha que tem um sentido de ouro por tudo que foi realizado e desenvolvido e que tiveram também um momento conturbado dentro de uma competição o que é um fato natural todas as equipes passam por momentos como esse o que nós temos que saber é administrá-los temos consciência e não perdemos as nossas convicções eu acho que isso é um fato importante e nos momentos mais difíceis a resposta dessa equipe acabou acontecendo isso é um exemplo a todos nós é um exemplo que buscou-se também uma entre aspas uma reformulação e uma resposta que veio logo em seguida nós tínhamos um exemplo muito claro a última Copa América ganha aqui dentro do país nós jogamos também nessa fase que fomos desclassificados pelo Uruguai um mata em pênaltis com a equipe do Paraguai na ocasião tivemos sucesso e fomos a decisão da competição nessa infelizmente não tivemos o sucesso num momento importante que talvez tivéssemos passado naquele instante poderíamos sim estarmos brigando numa outra condição então eu acho que tudo vai amadurecendo com o tempo nós temos que ter essa consciência o brasileiro precisa aprender a respeitar um pouco mais processos isso para mim é fundamental e sabemos que nós temos sim que corremos atrás até porque a posição que nós estamos nesse momento não é confortável então nós temos que dar muito mais do que aquilo que temos feito até então só para me permitir complementar aqui também falando sobre essa questão não difere muitas vezes de clube o processo de você utilizar um jovem ou não ele se determina pela qualidade dele é por isso que existe categoria de base de seleção por isso que existe categoria de base de clube para que ele consiga se ambientar o mais rápido possível para um nível de exigência e essas etapas elas são ultrapassadas pelos diferentes lembremos que o Ender que teve com 17 anos agora o Estevam mais precoce ainda mas enfim é pelo que ele está apresentando no clube dele lembremos também que as eliminatórias por mais que a gente tenha que vencer e vamos vencer é uma preparação para um torneio que é a Copa do Mundo que é um torneio muito rápido então quanto mais atletas jovens hoje possam estar vestindo a camisa da seleção brasileira como forma também de ser preparada essa equipe lá para frente em 2026 eu acho que é um ganho eu acho que é um avanço eu acho que é uma evolução entendeu por mais que aqui não se escolha por idade por momento por qualidade enfim pelo que eles estão apresentando os seus clubes então a gente tem esse cuidado também mas o cuidado principalmente de não tolir e de não tampar a evolução desses jovens que hoje graças a Deus ainda no nosso país surgem a cada competição que temos Monique aqui no meio bom dia boa tarde já Dorival e Rodrigos Monique Danelo TNT Esporte Dorival a gente viu que o Pedro aparece aqui na lista e sabemos que ele é um jogador que vive uma grande fase e tem uma característica diferente em termos ali do ataque mas a gente sabe também que ele está lesionado nesse momento Dorival Júnior prometeu uma seleção de alto nível competindo com os grandes e voltando a jogar como jogava nos bons tempos esperamos uma seleção melhor mas temos bons jogadores e com certeza o Brasil logo conquista mais deixe o seu comentário se você gostou se inscreva e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo